Pelo curto tempo que você sumiu Nota-se aparentemente que você subiu Mas o que eu soube a seu respeito Me entristeceu, ouve dizer que pra subir você desceu Você desceu Pelo curto tempo que você sumiu Nota-se aparentemente que você subiu Mas o que eu soube a seu respeito Me entristeceu, ouve dizer que pra subir você desceu Você desceu Todo mundo quer subir A concepção da vida admite Ainda mais quando a subida Tem o céu como limite Por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama Com a moral toda enterrada na lama Por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama Com a moral toda enterrada na lama Pelo curto tempo que você sumiu Nota-se aparentemente que você subiu Mas o que eu soube a seu respeito Me entristeceu, ouve dizer que pra subir você desceu Você desceu Todo mundo quer subir A concepção da vida admite Por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama Com a moral toda enterrada na lama Por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama Com a moral toda enterrada na lama Por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama Com a moral toda enterrada na lama Por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama